Música Festival Psicodália 2018 Acabou já, mas a gente filmou E vamos comentar Grampamos depois do festival E a gente vai comentar os shows A gente filmou Daqui a pouco já vocês vão conferir Fiquem lá Música Música Bom, e o Psicodália esse ano de 2018 faz 21 anos que acontece aqui em Rio Negrinho Hoje é o terceiro dia, eu já tô sem voz E aí, tá curtindo? Top Oi Show Psicodália, essa vibe boa É o rolê Contato com a natureza Música boa Uma sensação inexplicável Valeu galera Um brinde à vida Um brinde à vida Segunda-feira A gente tem um festival que se muda Aqui é o nosso campamento Que tá rolando aqui, olha o pessoal Tá tudo aí, olha Tá todo mundo Olha os alinhentos Cairão E agora tá rolando Olha o Jader As meninas E o bisocinho E o bisocinho Oi 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 Meu Oi As 16h Esse show eu vi Tem filmagem? Tem filmagem hein? Fica aí no vídeo Nosso som de cada dia Nossa que era nervoso Foi nervoso A apresentação dos caras eles mandaram bem pra cara hein Vão montar Vão montar As 20 horas, Francisco e Alombra, foi um show nervoso. A sorte, Francisco e Alombra, foi um show nervoso. A sorte, Francisco e Alombra, foi um show nervoso. A sorte, Francisco e Alombra, foi um show nervoso. A sorte, Francisco e Alombra, foi um show nervoso. A sorte, Francisco e Alombra, foi um show nervoso. A sorte, Francisco e Alombra, foi um show nervoso. A sorte, Francisco e Alombra, foi um show nervoso. A sorte, Francisco e Alombra, foi um show nervoso. A sorte, Francisco e Alombra, foi um show nervoso. A sorte, Francisco e Alombra, foi um show nervoso. A sorte, Francisco e Alombra, foi um show adorable. Meus amores, se é pra tocar uma, é pra tocar uma agora. E vai ser uma música nova. Eu tenho uma condição, eu tenho uma condição. Todo mundo que foi pego na Blitz volta aqui em Rio Negrinho comigo. Dia 20 de abril, dia 4 e 20 pra conferência, deixou? Vamos fazer uma pesquisa de novo. Dia 20 de abril, dia 4 e 20 pra conferência. Dia 20 de abril, dia 4 e 20 pra conferência. Um beijo no coração. Somos Francisco Elombre. Muito obrigado pelo carinho. Nos vemos por aí. E até a próxima. Os caras tem presença, né mano? Nossa senhora. Super apresentação. Nossa senhora, os caras são style demais também, você viu? O cara, o baterista com uma camisa nervosa. É a identidade, né? Os caras mandam demais, velho. Vale a pena conferir. Depois das 22, o bem Jorge, bem Jorge. Foi nervosa, esse foi também um.